Estamos de volta com o Esporte UESB e esse é um bloco com bastante porrada, né? Exatamente. Pra começar, Ingrid foi conversar com o Matheus que ele vai lutar o Xotu esse final de semana, esse próximo final de semana. Luciano Benício também vai e agora a gente vai conhecer um pouco mais da história de Matheus. Matheus Silva luta em MMA há 4 anos e o seu maior sonho é lutar no UFC. Esse sonho está ficando mais próximo, no próximo dia 13 ele vai lutar no Xotu Brasil, lá em Salvador. A gente veio conversar um pouquinho com ele. Vamos falar, começa falando pra gente, Matheus, contando um pouco a sua história nas artes marciais. Mas antes, obrigado pela presença aqui no Esporte UESB. Por nada. Minha história começou nas artes marciais quando eu comecei a treinar judô, desde pequenininho, né? Sete anos. Comecei treinando, treinando e fui crescendo naquela linhagem ali, sempre do judô, naquela disciplina. Aí, aos 17 anos, começaram a dar aula de MMA lá na academia, na academiazinha no interior, lá em GQ. Aí eu fui treinar, gostei, me apaixonei, fui treinando e estou aqui até hoje. E como é que apareceu essa oportunidade de lutar no Xotu? Aí eu continuei treinando, né? Estou aí já no mundo da luta há 4 anos. Tenho hoje no meu cartel profissional 13 lutas, sendo 9 vitórias e 4 derrotas. Essa oportunidade surgiu agora desde que eu fui lutar no evento, lá em Salvador, na academia do professor Dória. Ele, que é um grande nome aqui da Bahia, formador de grandes atletas, como o Juninho Cigano, o Rodrigo Minotouro, Minotauro. Então, eu fui lutar lá, acabei que eu perdi a luta, mas essa luta trouxe mais para mim, trouxe mais bem para mim. Porque quando eu perdi, do que se eu ganhasse, entendeu? E qual é a sua expectativa para a luta? Quais são as suas principais características de luta? A gente está vindo treinando muito, a gente está treinando muito para anular o jogo do meu oponente, né? No caso, a gente tem muito essa dinâmica de estudar bastante o atleta que a gente luta. A gente estuda bastante antes, a gente procura vídeos, matérias, tudo dele, sobre ele, falando. E a gente vai estudando, né? A gente procura sempre fazer o contrário que ele faz. A gente se destaca muito pelo coração que a gente tem, entendeu? Todos os dias eu estava aqui treinando, vim para a academia às seis da manhã, saí às dez da noite. E a gente está treinando bem duro e, com fé em Deus, a gente vai sair com a vitória. E como é que está o apoio da família nessa questão aí, nessa carreira de MMA? A minha família sempre está do meu lado. Minha avó, minha avó, até pouco tempo eu não sabia, ela tinha um caderninho lá anotando minhas lutas e minha tia que me falou. Eu pego o caderninho, abri assim, ela anotando minhas lutas lá, as vitórias, as derrotas, até hoje, né? Desde quando eu comecei a lutar, fiquei até surpreso. Bom, Matheus, eu quero desejar você muita sorte nessa luta, viu? E a gente espera você no Esporte Uésbio para falar como é que foi a luta e, com fé em Deus, como é que foi a vitória. Com certeza. Eu vou voltar para falar como foi a vitória. E espero que todos assistam aí dia 13 de novembro, próxima sexta-feira, a partir das 19h, o evento começa ao vivo no Canal Combate. Espero que vocês assistam lá para ver o show que eu vou dar. Pode ter certeza. Muito obrigada. Ingrid Aquilino para o Esporte Uésbio. Muito boa sorte, Matheus. A gente quer você aqui no Esporte Uésbio na semana que vem falando dessa vitória. Você, o Luciano, todo mundo, né? Espero que se dêem muito bem no show tour aqui em Salvador, né? É isso mesmo. E vamos continuar na MMA, mas agora falando de UFC. Belfort precisou apenas de 2 minutos e 7 segundos para nocautear seu adversário, Dan Henderson, no UFC São Paulo. A vitória veio de um chute alto de esquerda e a precisão dos seus golpes durante a luta mostrou que a derrota para a Cris Wedman lá em maio não abalou o brasileiro não, viu? Foi uma luta muito legal. Foi rápida, né? Não foi tão rápida assim, mas foi rápida. Não foi lá, lá, Ronda Rousey, mas foi rápida. Será que ele vai continuar ainda aí? Ele, Anderson, não sei bem se eles já estão na hora de aposentar. Não, ainda não. Vamos lá. Não. Não está na hora de aposentar, ainda não. Ainda falta um pouquinho, eu acho. Vamos dar de assunto porque a gente vai conhecer um pouco mais de uma tal de luta casada, é isso, né? É isso, é. Natália Rocha vai trazer todas as informações para a gente. No próximo dia 14 de novembro, os amantes do jiu-jitsu vão poder assistir a um campeonato de luta casada. Nós estamos com o Lázaro Magnavita, que é organizador e nos traz mais informações. Lázaro, explica para a gente como é que vai funcionar essa luta casada. Pois é, essa luta casada está inspirada em um evento norte-americano que se chama Metamores, né? Que é diferenciar. Já que a luta tradicional de jiu-jitsu na faixa preta é 10 minutos. Esse vai ser 20 minutos e também não vai existir nenhum ponto de vantagem. O adversário só vai ganhar, o lutador só vai ganhar, aliás, sem conseguir fazer o adversário dele desistir antes dos 20 minutos. Ou então a luta terminará empatada. Qual a programação? O card já está montado? Com você, quantas lutas? O card já está montado. Foi um trabalho, assim, bem complicado mesmo, mas graças a Deus já está montado já. São 14 lutadores, 7 combates, muita luta boa aí, faixa preta, marrom e roxa. Como participar no dia? Como comprar o ingresso? O ingresso vai estar à venda lá, né? Arquibancada e cadeira no dia lá. E aqui na academia, né? Estação do Corpo também estará à venda aqui. Vai reforçar o convite, data, local, horário? Pois é, né? É imperdível esse evento aí. A gente sabe que aqui em Vitória e Conquista é um celeiro de lutadores, né? Principalmente do jiu-jitsu. Então não pode perder. Vai ser na BB dia 14 desse mês, no próximo sábado, né? Às 19 horas. Viu? O convite está feito aí. O pessoal comparecer lá. É aquela famosa brincadeira de criança de pedir pinico, né? É, pedir pinico primeiro. Jackson estava falando isso atrás das câmeras, viu, gente? A gente só repetiu aqui a fala. Vamos de velocidade agora falar de MotoGP. A MotoGP 2015 chegou ao fim em grande estilo, repleto de polêmicas dentro e fora da pista. O campeonato teve o seu clímax no Grande Prêmio de Valência. Valentino Rossi largou da última colocação graças à sua punição por ter empurrado Mark Marques no GP da Malásia. Opa! Rossi fez o que pôde e saiu da 26ª para a 4ª posição. Mas isso não foi o suficiente. Pois seu principal rival, Jorge Lorenzo, saiu da pole position e sobrou na corrida. Garantindo o seu terceiro título na categoria máxima do Mundial de MotoVelocidade. Tá aí uma coisa que é muito legal, né? Tá melhor que a Fórmula 1, né, gente? Com certeza. Porque MotoGP pelo menos tem emoção. A gente já sabe do campeão na última corrida. Bom, vamos abrir os trabalhos. Ainda vamos falar de velocidade, né? Agora com o menino Neymar. Com o menino Neymar. Pois é, vamos abrir os trabalhos do próximo bloco. Falando de futebol um pouco. E a gente vai encerrar esse bloco com arte. Futebol arte. Ontem o Barcelona venceu o Vila Real por 3 a 0 no Campeonato Espanhol. Neymar marcou o primeiro, Soares o terceiro. Mas o gol da partida foi mesmo o segundo. O uruguaio deu uma assistência para o brasileiro que fez uma pintura em campo digna de um Puskas. Põe na tela. Como? 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 Como me dices? Como me dices? Que hay? Que es esto? Que es esto? Que es esto? Isso não existe. Se vai querer inventar. Póngalo no diccionário de jogadas impossíveis.